Eu já quero começar esse vídeo deixando uma enquete pra vocês debaterem aqui embaixo nos comentários. Pra vocês, Joe Biden vai ter uma postura mais firme, mais agressiva como Donald Trump fez em relação à China ou Joe Biden vai tentar adotar uma política internacional mais flexível, mais próxima dos chineses? O que você acha que vai acontecer? Comente aqui embaixo porque é muito importante eu saber a opinião de vocês. Sejam todos muito bem-vindos. Pra quem ainda não me conhece, muito prazer, eu sou Felipe Dideus e esse é mais um vídeo do canal Vamos Falar de História. Enquanto os Estados Unidos vivenciavam um dos momentos mais conturbados de sua história, a China trabalhava para tornar suas forças armadas ainda mais poderosas. Enquanto o mundo anuncia vacinas, os chineses anunciam novos armamentos. Isso é um tanto quanto curioso. Recentemente, o governo chinês e o novo governo norte-americano tiveram um dos primeiros embates geopolíticos. Nessa última sexta-feira, dia 5 de fevereiro, o destroyer norte-americano USS John S. McCain estava navegando nas proximidades das Ilhas Paracel, quando de repente foi expulso pelo comando de Teatro do Sul do Exército de Libertação Popular da China, de acordo com The Global Times. Em resposta ao episódio, a Marinha dos Estados Unidos respondeu afirmando que outras missões ainda serão realizadas no mar do sul da China, em regiões próximas às ilhas reclamadas pelo gigante asiático. Ainda de acordo com a Marinha norte-americano, o objetivo é garantir direitos e liberdades navegacionais nas proximidades das Ilhas Paracel, consistentes com a lei internacional. O USS John S. McCain já realizou diversas operações na área de tensão geopolítica, tendo navegado também no estreito de Taiwan na última quinta-feira. A imprensa norte-americana afirma que a administração de Joe Biden declarou que as forças militares dos Estados Unidos vão voar, navegar e operar em qualquer lugar que a lei internacional permitir. O governo da China, por sua vez, criticou as ações dos Estados Unidos. Em um comunicado ao porta-voz do Ministério das Relações Exteriores da China, Wang Wenbin, afirmou que, abre aspas, Pequim continuará a manter um alto nível de alerta em todos os momentos, responder a todas as ameaças e provocações e defender firmemente a soberania nacional e a integridade territorial. Galera linda do meu coração, por hoje é só, mas nos vemos muito em breve aqui mesmo no canal. Fiquem todos com Deus e até mais.